Para fazer o nosso porta cápsula de macramê vamos precisar de um cabo de madeira de aproximadamente 35 centímetros a 40 centímetros. Barbante 24 fios, eu usei esse na cor palha, claro. Nós vamos cortar 14 fios de 3 metros. Em seguida nós vamos juntar as duas pontas para pegar ali o meio exato. Pega as duas pontinhas, une, vai puxando até pegar o meio, passa por cima do cabo, por trás ali e naquela voltinha você vai entrar com o fio. Vai fazer isso com os demais e em seguida com a alça também. Você vai medir ali na madeira o fio um pouco maior que o cabo e vai cortar ele duas vezes esse tamanho. E vai fazer isso também para colocar ali a alça de um lado. É uma outra maneira ali que eu mostrei como você colocar esse fio aí também no cabo. E no outro lado é só dar dois nozinhos. E agora vamos fazer aí o nó básico nos primeiros dois fios aí. Vocês podem perceber que tem bastante fio aí, não tá só 14, porque eu cortei 24 fios achando que fosse ficar mais juntinho, né? Mas aí à medida que eu fui fazendo ali para o lado e vendo o tamanho das cápsulas, como é que ia ficar, eu tirei para deixar cabendo 5 a 6 cápsulas em cada sequência ali. Então vamos lá fazendo o nó básico em cada um aí, só acompanhando aí já dá para aprender a fazer o nozinho, né? Vamos fazer direto aí primeiro. Em seguida vamos separar os dois primeiros fios aí e pegar os quatro próximos, dois de um e dois de outro, do seguinte, né? E vamos fazer o nó básico aí, dando um espacinho. Pode colocar um dedo bem folgado ali e fazer outro nó ali. Deixe um espaço de um dedo um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. E vai fazendo essa sequência aí em todos os restantes e no final ali vai sobrar mais outros dois fios que na próxima sequência a gente vai reunir. E aí eu já vou fazer a próxima sequência ali embaixo, separando novamente dois fios ali e fazendo embaixo, pegando os próximos quatro fios, faço mais o espaço de um dedo com uma sobrazinha em cima e outra embaixo ali para ficar mais folgado. E agora eu vou colocar a cápsula ali para ver se o tamanho está legal. Você pega uma cápsula sua e coloca ali para ver se está um tamanho que ela vai ficar bem presinha ali. Ficou, então aquela dali é a medida que eu vou usar para fazer os nós. Já pego ali os dois da beirada e reúno ali com os outros dois sobrando de baixo com o nó básico também. E vou fazendo isso direto até o final ali dos fios. E no outro lado, os outros fios sobrando, só fazer a mesma coisa. E aí vocês percebem que eu vou retirando os fios ali no final, aqueles fios sobrando e vou chegar na quantidade de 14 fios dobrados ali para caber a quantidade que eu quero de cápsulas ali em cada fileira. Aí se você quiser um porta cápsula maior, você vai fazer a mesma coisa, só que com uma madeira maior, né? E a quantidade de fio, a medida do fio também, você vai aumentar proporcional a quantidade, ao tamanho que você quer o seu porta cápsulas. Prontinho o nosso porta cápsulas em macramê. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze fileiras. E aqui embaixo, medir aqui, oito dedos e cortei. E aí, para ficar uma franja média. E usamos no total, então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze fios, sem contar com a alça. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvida ou sugestão, comente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho para receber as notificações e dá um joinha. Deixa um comentário dizendo o que você achou. Porque assim você está interagindo com o canal e o YouTube, com certeza, ele vai perceber que você interage e gosta dos vídeos. E vai te recomendar os próximos. Então, por hoje é só. Abiantou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.